Nós já estávamos nos organizando, inclusive, reservando recursos, fazendo economia para colocar à disposição, inclusive, para a abertura da UPA e investimento muito forte na área da saúde. Mas, infelizmente, deu toda essa calamidade aí, com mais de 30 dias de chuva, todos os dias chovendo, e um prejuízo, um levantamento feito pelos nossos engenheiros da prefeitura, pela IMATER, pelas determinadas secretarias, houve um prejuízo, assim, nessa parte do assalto, em torno de 2 milhões de reais. Esse é o verdadeiro custo que nos apresentaram, acima de 2 milhões, inclusive, fora as estradas do interior. Mas nós temos que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma atitude para colocar as nossas ruas, esses assaltos, não tem mais liga, nós temos que tapar os buracos, isso é uma reivindicação da própria comunidade. E nós, como gestor, como prefeito, como moradores dessa cidade, a gente sabe que tem que tapar esses buracos. Então, eu, como gestor, como prefeito, tenho que tomar atitude, juntamente com a Secretaria de Obras, né, e vir colocar à disposição e tapar esses buracos aí. Mas nós já tínhamos, inclusive, comprado todo o material para já tapar. Então, provavelmente, se der um tempo bom essa semana, nós já, todos eles, vamos tapar os buracos. A gente tinha marcado para começar os trabalhos, começou a chover, inviabilizou. Agora, com o tempo firmando, segue o mesmo cronograma. A Arthur Milani, aqui, entre a rótula e o posto e o senhor Frederico, a esquina do Auxiliadora, toda ela vai receber um recapiamento, o asfalto a frio. As outras ruas seguem o tapa-buraco normal, né, são as ruas que irão receber as obras do esgotamento sanitário. E aquelas ruas fora desse projeto de esgotamento sanitário, a gente vai ver para recapar na totalidade dessas ruas aí. Secretário, essas valas que são abertas pela Corsã para obras que são necessárias, como é que a Prefeitura faz? É da responsabilidade da Corsã fazer, cobrir novamente? Sim, é a responsabilidade da Corsã. Tanto é que agora, essa semana que passou, nós tínhamos uns 3 a 4 valas que estavam abertas, faziam uma questão de meses já, né, a população reclamava, nós estávamos em conversação. E agora, semana passada, foi feito o tapamento dessas valas, né, foi recuperado esses trechos e está em perfeitas condições. E aí E aí E aí E aí